Seja bem-vindo à Pantanha Teg. Neste momento, já está a falar ilimitado e grátis para todas as redes durante 12 meses, por apenas 9,90€ por mês. Com recargas flexíveis desde 5€, o custo do serviço é readbitado à medida do montante de carregar. Até 1 de Março, o custo do serviço é grátis. Obrigada.